Música Mais de 35 mil agricultores familiares de 39 municípios do Nordeste que aderiram ao Garantia Safra começam a receber este mês o pagamento do benefício referente a Safra 2013-2014. Os pagamentos vão ser feitos nas mesmas datas do calendário de pagamentos de benefícios sociais da Caixa Econômica Federal. Para a Safra 2013-2014 o valor anual do benefício é de R$ 850. O Garantia Safra auxilia agricultores familiares de municípios sujeitos a perdas de produção devido a seca ou ao excesso de chuvas. Para aderir ao programa o agricultor deve verificar se a sua cidade participa do Garantia Safra. Além disso, o município deve comprovar perda de pelo menos 50% no conjunto da produção de feijão, milho, arroz, mandioca e algodão. De Brasília, Luana Karen. Música